Olha só, a Jaqueline tá falando, ó, na verdade a Anvisa divulgou uma nota chamando a atenção para o uso indiscriminado do paracetamol após a vacina. Aí é outra história, né? Aí é isso que a gente tá falando. Óbvio que ele vai ser patotóxico se for tomado por muito tempo, de uma forma indiscriminada. E também nessa mania que a gente tem, que as pessoas têm, a gente farmacêutico não, mas o povo, as pessoas mais, que entendem menos de medicamento de uma forma geral, né? Ah, toma um remédio antes para evitar a reação. Não, gente, deixa a reação acontecer. Não é de tudo ruim. Quando o meu pai se vacinou, meu pai tomou a vacina da AstraZeneca, então quando ele se vacinou, ele já foi vacinar preocupado, porque já havia esse burburinho de que ela dá muita reação. E aí, quando ele vacinou, ele falou assim, ah, eu tô, depois da vacina, né, eu tô me sentindo muito cansado, ele sentiu muito cansaço. E é uma das queixas que as pessoas têm. E ele é muito preocupado com a saúde e tal, e me ligou, e na mesma hora eu falei com ele, é, pai, não pensa que ter uma reação à vacina é uma coisa negativa, não. Pelo contrário, seu corpo tá reagindo. Reconheceu ali que tem um vírus tá ali, ou algo semelhante, enfim, né, e tentei explicar de uma forma que ele entendesse. Então, não é de tudo ruim, sabe? Então, a gente pode tomar o paracetamol, especialmente o paracetamol, por essa questão da hepatotoxicidade, não é algo que você vai tomar uma vez e vai ter, entendeu? Então, assim, é até uma pergunta que, aqui, ó, a Ju tá até falando, claro que uma dose, né, não vai fazer mal. A Ana Lúcia tá confirmando que, realmente, ó, a Anvisa falou em relação ao indiscriminado. As pessoas vão recomendando uma pras outras, estão lá, todo mundo pra tomar vacina, e aí, quando eu fui tomar, eu tomei a da Pfizer por causa de ser a da gestante, né? Então, quando eu fui tomar, aí, eles arrumaram aqui na minha cidade uma quadra de escola, aberta, assim, ela tem só o teto, sabe? Ela é toda aberta, em volta, bem arejada, colocaram várias cadeiras pras grávidas sentarem. As cadeiras eram bem distantes, dava pra gente sentar sem ter aglomeração. Mas era um ti-ti-ti, do que falar, do que tomar, o que que você vai... Toma não sei o que, e uma vai recomendando pra outra. Então, esse tipo de coisa acontece, e a gente precisa de ter bastante cuidado, né, em relação a isso, porque as pessoas, realmente, elas vão indicando umas pras outras, e isso daí é uma... é uma complicação. E aí, só pra gente fechar a questão do paracetamol, uma pergunta comum é essa, né? Por quanto tempo a gente pode usar o paracetamol, pra ele não ser patotóxico? Qual é a dose que a gente pode utilizar de forma segura, sem medo, em relação ao paracetamol, né? Muitas pessoas me perguntam isso. O paracetamol, ele é a minha primeira aula do OFP. Quando você entra no OFP, a primeira aula que tem é paracetamol. E aí, lá eu explico as coisas do paracetamol, mas eu não menciono na aula sobre o tempo que você pode utilizar. E aí, sempre é uma coisa que as pessoas deixam uma perguntinha na plataforma. Por quanto tempo que pode usar? Ou vem no grupo e pergunta e tal. Então, essa é uma coisa importante da gente saber. Música Música